E aí tu queria entrar no jogo rapidão tu pediu resistência Oi Irineu vem pra cá a gente tá sentindo falta da sua voz Zeca volta pra cá a gente tá sentindo falta da sua voz, sua voz é bonita Zeca Ô capitão chega aí Zequinha, hum Zequinha Vem pra cá o Zeca a gente tá sentindo falta da sua voz mano Zeca, ô Zeca vem Zeca Zeca, eu falo que o seu pingolim tem 11 centímetros Zeca Vem Zubate Eu jurava que eu tinha escolhido o personagem Foi de recruta velho, foi de recruta por querer mano, isso aí que eu fico chateado com o cara Eu não preciso de a gente pra ganhar desses bostos Nossa Vai namorar comigo sim O carrinho dá spawn longe de onde a gente tá né Oh yeah, não é aquele da longe de onde a gente tá É que dá spawn em um lugar diferente Se ligou? Entendi Ih não, ih caí Dez segundos pra inserção Botaram um mira Ah, se eu não gosto de me virar, tá aí O Diego passou correndo Toma, vá até lá e desative-a Oh yes Pra ajudar o outro de revolve Aquela crise dela é muito sacanagem Revolta o munição Não tem fuzi né, não O Diego foi pra onde? É que ele sobe, é o babaca que me deixou cego Me põe o babaca que me deu pau no cu Quem é, quem é? Eu não sei Quem me deixou cego de olhos dele Qual é a mira, tá acabado, tá doidão? Você é o único que tem presa É o único que tem presa É o único que tem presa Caraca, ele atiu a pílula na minha cabeça Ai, ai E ai, comendo pixel Que bonito hein pai Ó Alisson, naquela porta onde a gente costuma entrar Eles tão comendo pixel, beleza? É bom no carregador Caraca, eu vou fazer um esqueminha aqui Olha lá quem tá Que jogou pra cima do outro Cara, que eu ia quase nem tá Ai, não é de cima né Alisson, tá o babaca Você deve recuperar Ah, voltei na cara dele Olha a vida dela, cara Caraca Cuidado, Alisson Não entra, Alisson Não entra, não entra, não entra Tá vendo a madeira aí do lado Debaixo do negócio da mira Deixa eu jogar uma granada aí Sai, sai, sai Alisson Sai Cobre a porta ali pra mim Alisson Pera aí, pera aí Que o cara vai sair aqui ó Ó, me pegou, me pegou, me pegou Vai vir me finalizar Certeza Ó, tá varando embaixo Ó, arrastei, arrastei, arrastei Valeu Ó na janela lá, RD Qual janela? Pra lá ó Aquela ali? Só corre-bana Tem que recarregar a munição Corre-bana tá muito largada, cara Ah, eu tô subindo na casa Ali, ali, saiu Caraca, velho Não é mal, não deu Tem pulso indo pro lado de vocês Não, que eu fui subir na casa E ele saiu, mano Caraca, ele ainda derrubou Muitos tiros em mim É boa munição Caraca, tu conseguiu matar ele ainda? Maté Eu achei que eu tinha pegado É ele Eu peguei pro Bandit Pulse, o Ribana vai morrer pro Pulse Ligue Vai lá, vai lá Que os dois estão dentro do quadradinho Aqui aliás Pode ir com ela lá Aliás Tá os dois marcados aqui Correu pra ti, Alisson Ah, deitei, deitei, deitei Deitei ele Deitei ele Deitei Um tá deitado Um tá deitado Boa, linda, linda, linda Jogou demais, Alisson Caraca, velho Caraca, velho De recruta É foda, mano Se fosse pelo menos a pistolinha Era melhor Mas esse três oitão, velho Mas o bom dele Ou é dois ou três tiros Deitei ele Uhum Tá com Caverite A mais linda do Brasil Vai namorar comigo Sim Vai por mim Mais hora, velho Daqui a pouco tem que comer a mina Vou pedir um hambúrguer E amanhã é um trampo Então Amanhã Nove horas eu tô online, hein Leô, você é louco, é nóis Vambora, vambora Tem que parar com isso Não paguei de preguiça, velho De lá É igual eu Sai daí, Rafa Deixa eu fazer a ligação Fazer a ligação Até arrebentar meu troço, né Ai, arrebentou Dá nada, bota Não consigo botar aqui Vai namorar comigo Pare de pronta Pare de pronta Bota o troço, merda Tô louco Eu vou tentar pegar um spawn Mas eu não vou garantir Que eu vou matar, hein Não, se tu pegar um Tu pega dois Net length Cinco segundos e contando Dispositivo ativado Inimigos ainda tem de localizar Uma bomba Nasceram lá Mas o Glazer Ele começou a me olhar Eu fiquei com medo, velho Porque ele enxerga Destacada É, velho Não é pouco destacada, né Por que tem um choquezinho que saindo? Tem um choquezinho que saindo Cadê a RD? A RD, ele vê seu pé aí, tá? Cadê o Black? Cadê esse Black? Sei lá Tá andando por aí, salgabum Caraca, tá lá no fundo Deixa, eles vão ter que vir buscar o Defuse Defuse O Defuse tá com a Ashe Embaixo aí De mim Nossa senhora De muito longe Aí mesmo Tá Rapacitinho aí do lado Olha lá Mano Mano, eu peguei ele Deitado no chão Muito longe E olha Eu tô Eu tô de novo Escutando os gritos dele aqui Quantos faltam? É só ele Onde mais o menino tá? É quem a Ashe? É Glaze? É o Black, mano Ele tá onde tá a flechinha amarela Ah não, tá do lado Dá uma casinha ao lado dela ali Vou olhar pra tua flecha Aí, aí na direita aí Ô Rafa Me vê, querido Me tela aqui, Rafa Aí é onde o menino marcou Vai matar Morreu Direita, Alisson Do lado direito da casa ali Onde tá marcada Mas ele tá em cima ou embaixo? Embaixo, embaixo Aí é Nossa senhora, moleque Tá louco Cara, ele tava com 13 de vida O que você falou Também, ele tomou o meu tiro E tiro do Nossa, deu um monte de tiro nele no pé, velho Como que esse cara não morreu? Cara, louco Eu quebrei o escudo Acho que o coisinho quebrou o outro Sei lá Cara, louco, velho Vé, mas os dois Foi de muito longe Tava um do lado direito E um do lado esquerdo O outro tava deitado Atrás dos containers Eu só vi a cabecinha dele mexer E ele falei Toma Depois você cospe Você é louco, tio Só por Deus, Pereira Vocês eram jogados tão clãs Ui Valeu, Ubisoft Pra avisar que o Alisson Tá jogando no Rainbow Six Muito obrigado Se a Ubisoft não avisa Alisson A gente não ia saber Que você ia estar jogando Opa E esse spawn aí Que eles vão fazer Cadê? Na onde Calma, Pulse Porra, Pulse Você é muito bravo, mano Caramba, velho Onde é que tá? Lá embaixo Não, é... Mais ou menos Onde eu matei ali, Rafa Ah, tá Nossa, onde você matou? É, pô Perto dali Foi ali, ó Subi daquela escadinha Eita Tá embaixo? Ai, tá vendo É porque uma tá em cima E a outra tá lá Cuidado com o spawn, velho Cuidado com o spawn Lá na janela, Alisson Tô cuidando a janela Não tem nada amarelo Na minha mira Ah, tem sim Morreu 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 pro lado direito Do bagunho Inimigo detecuado Caraca, Alisson Já tá lá dentro Poder do ativador Está ativo Sorteja no... Nossa, filho Meu, já plantou Ah, já me pegou Sem vida Sem vida Sem vida, hein Nossa, ainda peguei Nossa, ainda pegou Caraca, mas ele entrou Dentro da minha arma Não foi a bala Que entrou nele, não Olha Isso é louco, tio Mira da cavala, moleque Arrubi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, 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 oh